Nesse episódio, a gente vai falar da classificação das Constituições, tendo em vista a sua extensão. Pegue papel e caneta, sua xícara de café e venha comigo. Meu amigo, minha amiga, dentre os vários critérios que a gente pode utilizar para classificar as Constituições, está o da extensão, ou seja, o tamanho. Nesse sentido, as Constituições podem ser sintéticas ou analíticas. As Constituições sintéticas, também chamadas de tópicas, breves, curtas ou sucintas, são resumidas, bastante concisas. Ao invés de enumerar detalhe por detalhe, esse tipo de Constituição se limita a enunciar de maneira bem geral os princípios da organização do Estado e da relação entre os poderes. A Constituição sintética vai tratar apenas dos temas principais, essenciais para o funcionamento do Estado. Os detalhes, as minúcias, ficam para o legislador infraconstitucional, ou seja, para o poder legislativo definir. Já as Constituições analíticas, meu amigo, minha amiga, também chamadas de amplas, extensas, largas, prolixas, longas, desenvolvidas, volumosas, inchadas. A doutrina dá um monte de nome, mas eu acho que você já entendeu aí. São extensas, repetitivas, em uma palavra, são extremamente longas. Além de abordar os aspectos essenciais para o funcionamento do Estado, elas colocam em seu texto um monte de matérias que não são propriamente constitucionais. Ou, mesmo quando tratam de matéria constitucional, são minudentes, enumeram tudo, se preocupam ali com todos os detalhes. Meus amigos, há uma razão para isso. Você se lembra de que a Constituição rígida é mais difícil de ser modificada do que a legislação infraconstitucional. Então, os países que saem de regimes ditatoriais, ou que não têm uma tradição democrática muito consolidada, normalmente preferem colocar tudo na Constituição, por achar que assim vai ser mais difícil retirar esse ou aquele direito, ou mudar essa ou aquela regulação. Se a lei é fácil de mudar e a Constituição não, bom, então bora colocar tudo na Constituição, tudo aquilo que a gente quer proteger com mais intensidade. A ideia é essa. O problema, meu amigo, minha amiga, é que essas Constituições ficam imensas, com textos de leitura difícil, engessados, que muitas vezes mais atrapalham do que ajudam. Toda vez que as circunstâncias mudam, ou que os valores vigentes na sociedade se transformam, se torna necessário emendar a Constituição analítica para adequá-la à realidade social. Vamos fazer uma comparação aqui, só para você ter uma ideia dessa diferença. Um exemplo típico de Constituição sintética é a dos Estados Unidos da América. A Constituição dos Estados Unidos foi escrita em 1787, ratificada em 1788, entrou em vigor em 1789 e permanece vigente até hoje. O texto original tem sete artigos. Três tratando da separação dos poderes, três da organização do Estado, com definição lá dos poderes e deveres dos entes federativos, e o último artigo tratando do processo para ratificação da Constituição. Veja só, sete artigos. Nesses mais de 230 anos, a Constituição estadunidense sofreu apenas 27 emendas. E olha que uma delas foi para revogar uma emenda anterior. A atual Constituição do Brasil, nossa aí de 1988, é analítica. Foi promulgada em 88, tem 250 artigos, mais 114 no ato das disposições constitucionais transitórias, ou seja, tem ao todo 364 artigos e até março de 2019, ou seja, em 31 anos, já sofreu 99 emendas. Disso, meus amigos, a gente pode concluir. Como a Constituição sintética é mais enxuta, trata apenas as linhas lá gerais de organização do Estado e dos poderes, seu texto é mais genérico. Isso faz com que ela seja constantemente atualizada pelos próprios poderes do Estado por meio da interpretação constitucional. É por isso que essas Constituições são tão longevas, elas resistem por muito tempo, e não precisam sofrer tantas emendas. Já a Constituição analítica, como é muito detalhada, acaba se tornando obsoleta muito rápido e por isso precisa ou ser substituída ou emendada com muita frequência, para estar sempre em sintonia com a sociedade. Vamos sistematizar? Vamos lá. Quanto à extensão, as Constituições podem ser sintéticas ou analíticas. As Constituições sintéticas são pequenas e instituem as normas gerais de organização do Estado e dos poderes e os direitos fundamentais, sem entrar em muitos detalhes. Por isso são Constituições duradouras e que passam por poucas emendas. As Constituições analíticas são extensas, tratam de matérias as mais variadas, de forma minudente e detalhada, e por isso precisam ser atualizadas constantemente por meio de emendas. Não é simples? Pois bem. Aproveita aí para se inscrever no canal Direito Levado a Sério no YouTube, para ficar sabendo sempre que um novo vídeo, um novo episódio for publicado. Também não deixe de seguir a gente lá no Instagram, arroba Direito Levado a Sério e arroba Jus Rodrigo, meu pessoal, para receber dicas, comentários e ficar por dentro das novidades. Tá certo? Bom, a gente se vê no próximo episódio. Para você, um grande abraço e saperealda.